Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, sou o Hugo Gonçalves E hoje eu vou falar aqui sobre esse produto, que é o U800 Hoje nós temos aqui, na verdade, nesse link o U600, que é esse, e também o U800 Esse aqui é um produto que trata-se de um LED para iluminação para vídeos Recentemente eu fiz um vídeo sobre softbox e hoje eu estou fazendo um vídeo sobre LEDs Também iluminação para vídeos, para fotografia, também para o projeto que você costuma usar e trabalhar Esse produto aqui, você pode perceber que ele tem várias ações Esse aqui, por exemplo, acompanha uma fonte, esse acompanha uma fonte mais um tripé Esse também é uma fonte, mais um tripé e também acompanha, além desse tripé, uma cabeça, para que você possa movimentar ele melhor Aliás, esse também acompanha, enfim, acompanha aqui um tal de power, vamos saber ele dizer o que é Provavelmente é a fonte A bateria que ele acompanha, ele acompanha o tripé e a bateria Além da bateria, também a fonte Aqui acompanha duas baterias, enfim, nós temos variações Esse é o U600, esse é o U800 Esse é o U600, mais um tripé de U130 E esse de U150 Bem, aqui conforme tem variações do produto Também tem variações de preço Conforme mais acessórios, mais recursos O preço vai ficando um pouco mais caro Esse produto aqui, ele é prático Eu tenho um aqui que é compatível com esse, mas não é exatamente esse Ele se torna prático porque você tem ali dentro do mesmo produto Uma variação de várias possibilidades de iluminação Tanto luz fria como luz quente Você pode usar ali entre 3200 Kelvin até 5600 Kelvin Que são as iluminações que variam ali de temperatura E também, aqui na descrição você pode conferir um pouquinho mais sobre esse produto É sempre importante também a gente avaliar ali embaixo O que as pessoas que já compraram estão dizendo sobre esse logista Me parece que ele tem boas avaliações Então por esse motivo eu vou deixar aqui embaixo O link desse produto para que você possa adquirir Também o link ali de outros produtos Que eu utilizo e gosto aqui no meu espaço Nas minhas pequenas produções Tá bom? E para você que acompanhou até aqui Deixo o meu agradecimento Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima Obrigado, um abraço e até a próxima